E aí galera, todo especial, aqui é o professor José, do canal Matemática Boa, agradeça a Deus pelo sucesso do nosso canal, qual o valor de X na balança representada a seguir? Então isso aqui é uma questão que ela foi adaptada, aqui ó, questão adaptada da banca GS Assessoria e Concurso Público 2021, na verdade caiu em 2020 essa questão, tá? A prefeitura lá de Irati, né? Então qual o valor de X na balança representada abaixo? Aqui nós temos, toda a balança, ela tem um equilíbrio, né? Ela tá equilibrada. Se ela tá equilibrada, o peso que nós temos à direita, aqui à direita, esse peso aqui à direita, ele é igual o peso à esquerda, né? Então, como essa peça aqui, ó, ela é o mesmo tamanho dessa outra peça aqui, né? Então nós podemos simplesmente fazer o quê? Nós podemos simplesmente, né, desaparecer com essas duas aqui, desaparece com essas duas Se nós tirarmos essas duas, ela vai ficar, né, essa peça aqui vai ficar igual a essa. Ou seja, o valor numérico dessa peça é igual a essa. Aqui, provavelmente, se for quilo, se for grama, se for... A unidade é 1, tá? Então o X aqui vai ficar igual a 1, tá? Portanto, ficou a letra A, tá? Deixa o seu comentário aí, tá? Se você concorda, se você não concorda, né? É uma questão adaptada, nós adaptamos ela, tá? Pra ter uma lógica aí mais acertativa, uma lógica mais real. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Uma mensagem aí de Deus pra você, pra mim, pra todos nós. Mas Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. As palavras de Jesus são verdadeiríssimas. Não existe como Jesus está errado. Você pode tentar, você pode se esforçar pra viver sem Jesus. Você pode querer andar segundo a sua própria visão e segundo o seu próprio entendimento. Isso provavelmente vai te afundar e cada vez mais há um abismo sem nenhum tipo de respaldo e sem nenhum tipo de expectativa. Mas quando nós passamos a ter união, isso eu tô falando de uma pessoa que tenta viver sem estar unido com Cristo. Ele pode estar unido com quem for. Se ele não estiver unido com Jesus Cristo, é um caminho incerto. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até quando vamos lutar? Até quando alguém vai lutar? Até quando talvez você que está me ouvindo vai lutar? Vai tentar provar que o que Jesus falou tá errado. Tentando viver separadamente dele. Não tem como. Se nós queremos frutificar, fazer algo de bom nessa terra, nós precisamos estar unidos com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.